Olá alunos do curso de agronomia, do curso de agronomia do Instituto Federal de Minas Gerais, dando prosseguimento às nossas atividades, às nossas aulas, vamos finalizar com o controle de nemar-paz e angotoeiro. A cada dia mais, a gente observa que há uma preocupação dos produtores, de toda a comunidade do setor rural, do setor agrícola, em manejar da melhor maneira esses nematóides na cultura. É difícil, não é fácil, em áreas onde tem uma incidência grande desses nematóides, o manejo é difícil, mas é possível fazer, é possível a gente controlar esses nematóides e retomar essa área que estava e quase que condenada para a produção de algodão, a gente pode retomar e reanimar, reviver essa área com práticas integradas de manejo desse nematóide. Não é só uma prática, mas a gente precisa ter um conjunto de práticas que vão fazer com que essa área de produção, com essa área, a gente consiga voltar a produzir bem em algodão, nessas áreas que antes estavam condenadas, vamos pensando assim. Então, basicamente, são três fitonematóides que acometem um algodoeiro, com sintomas mais comuns. Quando a gente fala de nematóide, alguns sintomas para algodão, os sintomas são bem comuns, são esses, tanto para meloidógeno incógnito, para galhas, quanto para reniforme, patilêmpos reniforme, quanto para a lematóide das lesões, patilêmpos bratiúros, os sintomas são, na mesma, a planta fica pequena, baixa, com sintoma de aspecto de deficiência nutricional, acontecendo em reboleiras e a folha começa a ficar carijó. Fica parecendo, no início, um sintoma parecido com deficiência de magnésio, que é a clorose internerval, com algumas diferenças. No nematório de galhas, ao retirar uma planta que está nessas condições, a gente vai ver galhas nas raízes. A raiz do algoduir com o rotilêmpos reniformes, ela fica com aspecto sujo, aspecto de raiz não branca, mas um aspecto amarronzado. E as lesões de antipratilêmpos bratiúros, além das folhas carijóis, lesões radiculares de apodrecimento mesmo. Então, a gente consegue identificar isso no campo de uma maneira geral. A folha carijóis é nesse aspecto aqui, começa com uma clorose internerval, um aspecto em reboleira, olha aqui, a mancha carijóis. Mancha carijóis que vai falecendo, mancha carijóis, e ela vai necrosando. A planta começa a amarelecer, a gente começa a ter esses sintomas no campo, visto de longe, nessas reboleiras amareladas, com plantas mais raquíticas, com aspecto nutricional ruim. Ou plantas que, como a reboleira, com plantas aqui, dá para ver ao fundo aqui, já com sintoma de folha carijóis bem característico, mas essas plantas aqui são bem menores. Então, aqui é um ataque de nematóide. O nematóide de galhas é bem característico a gente visualizar isso. As raízes com entumecimentos, com aspecto de galhas, que é a consequência do processo de reprodução desse meloidógeno. Então, as galhas, com esse aspecto grande, com um desses entumecimentos aqui. Bom, pode parasitar mais de duas mil espécies, dentre elas, algumas importantes para nós, todas elas são, mas assim, que a gente pode usar para a rotação de culturas em determinadas áreas. Por exemplo, com milho e a soja. Aqui a cana de açúcar é importante, mas para a cultura do algodão a gente faz muita rotatividade com milho e soja. Então, às vezes a gente está fazendo, vamos fazer uma rotação de culturas para controle nematóide. Às vezes a gente está colocando milho que ele, apesar, talvez, ele não é atacado pelo meloidógeno, mas ele multiplica a população, né? E a mesma coisa para a soja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relações. Ele é bem adaptado a solos arenosos. E quando eu falei de murcha de fusariose, quando eu falei na aula de controle de doenças, o meloidógeno aumenta essa predisposição para a murcha de fusário. Eu posso usar cultivários resistentes para fusariose, mas se eu tiver problemas de meloidógeno incógnita, eu faço com que esse fusário ataque essa planta. Então, tem que tomar cuidado também. O nematóide tem que controlar por causa também da fusariose, tá? A disseminação pode vir para o mundo de café, batata de semente, maquinários, solo de maneira geral, né? Só que a gente tem uma ideia. 10 nematóides por centímetro de solo dá uma perda cheia de 40%. Então, é muito grande as perdas. Então, tomar cuidado com algumas plantas hospedeiras que, apesar de não serem afetadas, elas podem multiplicar a população de nematóide na área, menino, soro granífico, girassol, soja, copim, mileto, capica de galinha e algumas aveias, tá? Cuidado com isso. Tem controle? Tem. E não é só um sistema, tá? Então, você tem o tratamento de semente, que é um produto chamado Avicta. Você tem um outro produto para tratamento de semente, que é uma presença, que é a base de um bio-neumaticida, o bacilus subtilis e o bacilus uniformes, com uma dose de 150 gramas. Cultivários resistentes nós temos. O trabalho cultural a médio prazo, rotação de culturas, com culturas resistentes, ou baixo fator de reprodução. E aplicações químicas. Nós temos um produto neumaticida chamado Rugby, que é a base de caduzar fós, que é aplicado no suco de plantio. Ou um produto também aplicado no suco de plantio, que é a base dos bio-neumaticidas, né? O bacilus subtilis e o bacilus uniformes com 200 gramas por hectare no suco. Então, nós temos controle, nós temos formas de controlar esses nematóides, tá? Então, a gente precisa de ter essas práticas. E são várias. Então, ao observar isso, se a gente fizer essas seis práticas aqui, a gente tem um controle bem eficiente de meloidógena e cópita e javônica também. Então, ó, na segunda safra, eu tive problemas na primeira safra desse ano, no ano X. Na próxima safra, segunda safra, eu vou fazer um plantio de milho. Então, o que eu vou escolher? Um milho resistente e aí a escolha vai ser qual cultivar. Não é a mais produtiva. É a cultivar que tem uma resistência ou um fator de reprodução menor que 1 para o nematóide. O que é esse fator de reprodução menor que 1? Significa o seguinte, que antes de plantar, vamos dar um exemplo, antes de efetuar o plantio de milho, eu tenho uma população de mil nematóides na área. Quando eu planto, eu faço uma semeadura de uma cultivar de milho com fator de reprodução de 0,5, significa que ao final da safra de milho, eu vou ter apenas 500 indivíduos do nematóide, ou seja, eu diminuí essa população. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, eu tenho que usar cultivar com fator de reprodução menor que 1. Trato as sementes de milho com outros nematóides, presença, cropstar, avíquota completo, qualquer um deles, aplicação de quartzo no suco de plantio, que é um pionimaticida, faço a colheita, planto uma espécie de crotalária qualquer, pós-milho, e retiro essa crotalária, faço uma escolha de um algodão resistente à espécie de nematóide de galha, e trato as sementes de algodão com a víquida e faço a aplicação no suco de plantio com rugby ou com presença. Ou E1, então eu tenho eficiência de manejo se eu fizer esse uso desses seis itens, desse controle para controle de melodógeno em cópia. Um outro nematóide é o rotilêmpor, os reniformes, é uma espécie bem polífaga, polífaga, ataca várias culturas, inclusive algumas culturas anuais, no caso de feijões de soja, ele é mais adaptado em solos argilosos, o melodógeno mais em solos arenosos, o rotilêmpor mais em solos argilosos. Alta capacidade de sobrevivência, mesmo na ausência de plantas hospedeiras, porque ele tem um fator chamado anidrobiose, ou seja, ele pode sobreviver com estresse hídrico, quando ele suporta esse estresse, pode sobreviver por até dois anos. E aí, quando ele está em anidrobiose, ele perde muito peso, ele fica leve, então ele pode ser disseminado pelo vento. Então, é muito grave a situação. Então, nessas condições, fica mais ainda grave quando este nematóide está em anidrobiose. Então, ele é reniforme, nematóide reniforme, que parece um rim, e ele fica preso ao sistema radicular do algodoeiro. Facilmente disseminado por práticas de manejo de solo, pilha do trator pode chegar a 1.200 nematóides por cento em culpa, coletador, acolhedor, 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 52. Acontece de ter altas populações em plantes de soja. Então, quando a gente faz um plantio de soja, independente da cultivar, nós aumentamos essa população, né? Então, é tomar muito cuidado com isso. Os sintomas são clássicos, né? Reboleiras, nanismo, filha caijó. A raiz, ela fica um aspecto sujo, amarronzado. E o nível de referência para controle seria 600 nematóides por 200 centímetros cúbicos. Seriam 3 nematóides por centímetro cúbico, é muito pouco. Então, ele é de uma gravidade grande. É importante a gente fazer o controle, tá? Então, controle desse rotinecos. Límpicas de máquinas. As medidas a longo prazo com a vírgula, cultivar resistentes. Cotação e sucessão de culturas não hospedeiras. O milho, como ele não tem ação, rotilempos não, ataca o milho. Pode ser qualquer cultivar de milho. Agora, a soja tem que ser resistente a rotilempos. E as culturas atrapalhadas, por exemplo, né? O milho é do sogro, na forrageira, aves, braquiara, a pinta de galinha, etc. Também, aqui são 6 tópicos. Se a gente conseguir trabalhar esses 6 tópicos para controle de rotilempos, a gente consegue uma boa efetividade no controle, tá? Então, primeira safra. Plantir de soja resistente, ou seja, eu não vou plantar algodão agora. Eu tenho problema de rotilempos. Eu vou plantar soja resistente na primeira safra, com fator de reprodução menor que 1, e faço o tratamento dessa semente de soja, com a vírgula completa, cautitária ou presença. Escolho o milho resistente para a segunda safra, com fator de reprodução menor que 1. Trato as sementes desse milho. Faço um plantio pós-milho de crotalária, qualquer espécie. E, para a safra do algodão, eu escolho o algodão tolerante ao reniforme presente e trato as sementes de algodão com cropstar, presença, avicta, e aplicação no suco do plantio, que seja com rugby ou quartzo. Então, nós temos esses 6 tópicos também, para fazer o controle de nematóide do rotilempos reniformes para o algodão. E o último seria esse nematóide das lesões, o rotilempos batiúrus. Ele é bem mais comum no algodoeiro. Também uma espécie de polífaga, que ataca várias culturas, além de ter a endrobiose, que dá uma certa resistência em áreas de pouca humidade. Ele é um endoparasita migrador, ou seja, ele penetra na planta e vai migrando, comendo a planta, sugando a planta por dentro. E ele pode sobreviver em raiz de plantas hospedeiras. Por isso, o sistema de planta direta é um problema, né? Para o manejo desse nematóide, no primeiro momento. Então, você tem esse aspecto aqui de acodrecimento desse sistema articular e lá dentro a gente vê os nossos amigos nematóides aqui migrando de um lado para o outro. Há um esclarecimento de peixes de raiz, reduz o corte, o manejo, tratamento de sementes com biomimaticida ou avicta, que é recomendado. Ou rotação de culturas com frotalar espetáveis, ou com brachiar o medico. E essas seis práticas também importantes para a gente trabalhar com o manejo de brachianos. Destruir imediatamente essa lavoura interior com a grade. Fazer o semeio medial de crotalar espetáveis, seguindo o sentido de delícia. Eu tenho problemas de pratimentos na área de ocultão e eu destruo essa área. Se eu tiver problemas sérios, faço o semeio de crotalar espetáveis. Depois eu tiro essa crotalar e faço uma semeadura de milho, mileto, resistente a pratimentos. Trato as sementes desse milho e aí eu entro novamente com algodão, com baixo fator de reprodução para pratimentos branquimuros e trato as sementes do cultivar de algodão resistente. Então, avicta ou cropstar ou presença e aplico rugby ou quartzo no suco do plantio. Então, eu tenho esses seis também tópicos que vão minimizar o efeito desse nematório. Isso não é feito só em um ano, tem que ser feito em vários anos também. Dentro dos exemplos, vou passar aqui para vocês os exemplos de alguns cultivários resistentes ou com fator de reprodução menor que um, tanto para soja quanto para milho, para a gente só exemplificar. Então, milhos da decalbe, nós temos aí fatores de reprodução 0,3, 0,5, 0,5 para potilencos. Nós temos milhos da Pioneer ou da Pioneer, com fatores de reprodução baixos, tanto para a platilente quanto para a meloidógena chavânica. Para incógnita, você tem que tomar cuidado, esses dois últimos aqui. Para platilêncos, esse P3646 é o fator de reprodução 2,8, tem que tomar cuidado. Os híbridos singenta, a gente observa aqui que esse híbrido soma, tem um fator de reprodução baixo para todos eles. Alguns cultivares de soja com baixo fator de reprodução para platilêncos brachiosos, nós temos hidagênese, TMG, que é da TMG também, a ANTA. Algumas cultivares de soja, resistência a nematóides de galha também. E algumas observações são o seguinte, gente. Esses materiais são citados como exemplos, somente exemplos. Outros materiais, tem outros materiais de outras empresas com diferentes graus de resistência que podem ser utilizados. E deixar bem claro, quando temos problemas de nematóides em área de algodão, os materiais resistentes devem ser priorizados. Então, nós temos problemas de nematóides em área de algodão, eu vou escolher o meu material baseado no problema que eu preciso resolver, no problema de nematóides. Então, eu vou trabalhar com, o mais importante, a interrupção do ciclo de vida da praga tem que ser prioridade, ou seja, eu preciso trabalhar com cultivados resistentes para não minimizar o meu problema. Depois eu penso em uma produtividade, em aumentar o potencial de produção da minha área. Ok? Bom, finalizando mais uma aula, espero que tenha aprendido, estou sempre à disposição para tirar dúvidas de vocês. Ok? Um abraço para todos. Tchau. Tchau.